Deu início os primeiros passos dos trabalhos de abertura da rua que abre passagem para o trânsito de veículos na Praça Central do Balneário Rui do Silva, ligando a Avenida Getúlio Vargas com a Rua Skyene. O intuito da ação é melhorar o tráfego de automóveis do local, evitando possíveis engarrafamentos, principalmente na temporada. O projeto faz parte da repaginação da Praça Central e, paralelo à abertura da travessia, deverá iniciar também nos próximos dias a revitalização da quadra central de esportes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto